Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o processo seletivo da cidade de Oliveira, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do edital, vou falar os principais pontos do edital e vou falar também sobre os cargos desse processo seletivo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você quiser adquirir material de informática e provas anteriores da banca IBGP com gabaritos, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022-998-587780. Durante o vídeo eu vou falar mais sobre esse material, que eu faço serviço de envio e você vai ficar mais por dentro desse material aí e também da minha parte, que é a aula de informática, que será cobrada também nesse processo seletivo. As inscrições para o processo seletivo de Oliveira, em Minas Gerais, começam no dia 22 de fevereiro de 2022 e vai até o dia 10 de março de 2022. A prova objetiva será no dia 27 de março de 2022. Essa imagem aqui nesse slide eu retirei do site da banca IBGP, onde tem alguns dados que eu vou ler aqui para você. Aqui em cima, processo seletivo simplificado do município de Oliveira, Minas Gerais, editar o 01 de 2022. Período de inscrição vai do dia 22 de fevereiro de 2022 até o dia 10 de março de 2022. Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição começa no dia 22 também de fevereiro e vai até o dia 24 de fevereiro de 2022. Período do pagamento até o dia 11 de março de 2022. Valor da inscrição, nível fundamental R$45,00, nível médio R$65,00, nível superior R$85,00. A data da prova será no dia 27 de fevereiro de 2022. E o total de todas as vagas aqui, de todos os níveis, é 101 vagas. Mais informações sobre o concurso, é importante você estar acessando o site da página do concurso. E eu vou deixar o link também para você acessar diretamente lá no site da IBGP, abaixo na descrição do vídeo. E também na descrição eu vou deixar uma playlist de aulas minhas, de provas anteriores da IBGP que eu resolvi, a parte de informática, que ela vai ser cobrada também nesse processo seletivo. Bom, aqui nesse slide, nós temos os cargos de ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo. Quais são os cargos? Eu vou ler aqui, ó. Uma coisa muito importante. Cada cargo da banca IBGP, né, vai ter um número. Aí é importante você guardar esse número também. Por exemplo, 101, Auxiliar de Serviços 1, Braçal. 102, Auxiliar de Serviços 1, Braçal, Distrito Morro do Ferro. 103, Auxiliar de Serviços 1, Servente, Serviços Gerais. 104, Auxiliar de Serviços 1, Servente, Serviços Gerais, Distrito Morro do Ferro. 105, Oficial de Serviços 1, Encanador. 106, Oficial de Serviços 1, Soldador. 201, Agente Especializado 1, Motorista. 202, Agente Especializado 1, Motorista, Distrito de Morro do Ferro. 203, Agente Especializado 1, Tratorista. 204, Agente Especializado 1, Tratorista, Retroescavadeira. Então, esses aqui são os cargos de Ensino Fundamental Incompleto e Ensino Fundamental Completo. Você pode observar que cada cargo tem um número. Então, você guarda esse número. O que vai ser cobrado na prova de Ensino Fundamental Incompleto e Completo também? 7 questões de Português, aqui em cima, Português, 7 questões de Matemática, 6 questões de Conhecimentos Gerais, um total de 20 questões. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores de Ensino Fundamental da Banca IBGP com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através daquele número que eu passei no início do vídeo. Através dessas provas anteriores de processos seletivos que já aconteceram, de concursos também da IBGP, você vai poder estudar Português e Matemática com foco na banca, que é a IBGP, que é a empresa que vai fazer a prova. E também você vai saber o nível de questões, aquilo que você deve estudar e aquilo que você não deve estudar também. Ter provas anteriores é uma estratégia para ser aprovado em concurso público e também em processo seletivo. Querendo adquirir essas provas anteriores, é só entrar em contato comigo, que eu vou te passar mais informações e o valor do serviço. Agora a gente vai ver aqui os cargos de Ensino Médio Completo e Ensino Médio Técnico Completo. Lembrando que cada cargo tem um número e é importante você guardar esse número. 301, que é o primeiro aqui. Agente Comunitário de Saúde, ACS, PSF Centro. 302, Agente Comunitário de Saúde, ACS, PSF São Geraldo. 303, Agente de Combate a Endemias, ACE. 304, Atendente. 305, Auxiliar Administrativo 1, Escriturário. 306, Auxiliar de Saúde Bucal. 307, Cuidador. 308, Oficinista, Educador Social, Músico. 401, Técnico, Nível Médio 2, Eletricista. 402, Técnico, Nível Médio 2, Técnico Ambiental. 403, Técnico, Nível Médio 2, Técnico de Enfermagem. 404, Técnico de Nível Médio 2, Técnico em Farmácia. Então, aqui são os cargos de nível médio. 404, Se você quiser também adquirir provas anteriores de Ensino Médio e Ensino Médio Técnico da Banca IBGP, é só entrar em contato comigo. Vários cargos que tem aqui, eu tenho provas anteriores. Por exemplo, Agente Comunitário de Saúde, eu tenho provas anteriores. Agente Combate a Endemias, Técnico de Enfermagem, Farmácia. Então, eu tenho um pacote de dados de provas organizadas que eu posso estar enviando para você por e-mail. Agora aqui, ó, Ensino Superior. Quais são os cargos de Ensino Superior? Lembrando que cada um tem um código, uma numeração. Ó, 501, Cirurgião Dentista da Atenção Básica. 502, Técnico Nível Superior 1, Assistente Social. 503, Técnico Nível Superior 1, Coordenador Social. 504, Técnico de Nível Superior 1, Educador Físico. 505, Técnico Nível Superior 1, Educador Social. 506, Técnico Nível Superior 1, Enfermeiro. 507, Fisioterapeuta. 508, Fonaudiólogo. 509, Psicólogo. 505, 510, Veterinário. Ah, tem uma coisa que eu não falei no slide passado, vou voltar aqui. Só um momentinho. Eu não falei aqui da disciplina, né? Ó, Ensino Médio. O que vai ser cobrado na prova de Ensino Médio? 5 questões de português, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, 5 de legislação, e 5 de conhecimento específico. Um total de 25 questões. Tá? Então, como eu falei, eu tenho provas e também material de informática com videoaulas, que você pode adquirir. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português, informática, conhecimento gerais também, dependendo do que for cobrado no edital aí, né? E legislação. Tá? E conhecimento específico também. Você pode estudar todas as disciplinas, através das provas anteriores. Não quer dizer que vai cair a mesma coisa, mas você vai saber, vai saber, assim, ter uma noção daquilo que já foi cobrado, pra você estudar com direcionamento. Né? Porque se você pegar o edital e estudar tudo que tá no edital, não dá tempo, porque a prova já tá em cima, em cima, assim, da hora, né? Já é no final de março, né? Muito perto. Então, você ter provas anteriores vai te direcionar nos principais pontos que são cobrados. Tá? A informática, como é a minha área, aqui no meu canal tem várias aulas que você já pode assistir. E eu vou gravar a aula aqui focado nesse processo seletivo que você vai poder assistir. Agora, português, conhecimento gerais, legislação, é importante você ter provas pra você analisar aquilo que foi cobrado anteriormente. agora aqui, ó, nível superior, o que que vai ser cobrado? Cinco questões de português, cinco de informática, cinco de conhecimento gerais, cinco de legislação, e cinco de conhecimento específico. Um total de 25 questões. Também, querendo adquirir provas anteriores de ensino superior da Banco IBGP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, aqui na parte de informática, a informática, como a gente viu nos slides passados, será cobrado pra nível médio e pra nível superior. Ensino médio e ensino superior. O que que vai ser cobrado, ó? Nível médio, né? Primeiro, organização de computadores, eu só vou marcar os principais pontos, organização de computadores, Windows 10, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, aí depois vem conhecimento de internet, e no finalzinho aqui, ó, segurança em computadores, que é a segurança da informação. Então, são esses pontos principais que vão ser cobrados na prova, tá? Lá no nível superior, é quase a mesma coisa, só muda o texto mesmo. Ó, início aqui, ó, hardware e software. Esse tema tá ligado com o primeiro aqui de nível médio, tá? Ó, Windows 10, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, conhecimento de internet, e só internet, segurança que eu não falo muito não. Né? Só internet mesmo. Então, aqui, ó, hardware e software, hardware quer dizer a parte física do computador, e software quer dizer a parte lógica do computador, que são os programas do computador. O Windows 10 vai ser cobrado tanto pra nível médio, como pra nível superior. O Word 2010, Excel 2010, e conhecimento de internet, tanto pra nível médio, como pra nível superior. Eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, duas playlists minhas, de provas anteriores, que eu resolvi, da banca IBGP, que você pode assistir, pra você ter uma noção, daquilo que é cobrado nas provas, né? Da parte de informática. E eu também vou deixar o link, pra você ver, todos esses dados, direto na página da banca. Beleza? Vai estar tudo aí, na descrição do vídeo. É importante você se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações, porque assim que eu colocar vídeos novos aqui, principalmente de aulas, voltadas pra esse processo seletivo, aulas de informática, você já vai saber, no seu smartphone, ou no seu notebook. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.